Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? A Anari, dessa vez pessoal galera A gente tá aqui com o nosso chevette Invocado com as rodinhas Aqui no mar mano, olha isso Velho, meu Deus Vamos confirmar ele aqui galera, nossa eu fiquei com a roupa Errada, que beleza né, mas não tem problema Galera, vamos lá fazer um skill test Muito bolado Esse aqui eu joguei com um jogo Ele gravou lá pro canal dele e eu achei muito legal O skill test, eu achei ele bem diferenciado E divertido, na verdade pra vocês Então eu decidi até gravar aqui Pra vocês, mesmo que eu já conheça O mapa né, eu quero mostrar pra vocês E jogar com vocês porque o mapa é Muito legal, vamos lá Vamos lá, todo mundo chevetão Bora Nossa senhora Não fui parar em lugar nenhum Mano Tem até um cara com carro bugado, olha isso Boa, boa, isso Me joga pra cima Me joga pra cima, mano Me joga pra cima Que eu vou passar pra cima desses caras aí Boa Bora 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 É, foi uma faga de dois gumes Ele me derrubou galera Filho da mãe Tá, isso aqui é só o começo Se a gente passar isso aqui A gente vai deixar esses caras pra trás Se bem que a gente tem que ir pra lá ainda Nossa mano Que dificuldade Isso, vai um por um Isso Calma Eita Olha O outro chegou Cortando o fio Nossa mano Galera Aprende a jogar GTA Pelo amor de Deus 20 anos 20 anos jogando Deixa esse cara passar que eu vou derrubar ele Nossa eu quero muito te derrubar cara Você é apressadinho E lagado mano Lagado pacas Deixa eles se bugarem Eles vão se bugar ali Vai sair voando Nossa Pior é o outro Chega Vai, 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 vai Bora Beleza Mano Passa Não dá Não dá galera Olha lá Entrou na minha frente de novo Calma Agora eu vou Aê Nossa O negócio é tão simples Calma aí Gustavo Deixa eu passar aqui Moço Ah valeu Ele restaurou Já pegou o checkpoint Pessoal tá safe Agora a gente tem que voltar Nossa Pior que vai ser um furdunço aqui Ih mano Ferrou Ferrou Agora travou aqui Vamos restaurar Deixa os caras passar Deixa os caras passar O problema é que os outros não vão deixar mano Olha lá Deixa os caras passar mano Aê Nossa Olha o cara mano Não dá espaço pro outro Nem a pau Olha isso Indo até por cima Mano Aquele preto Ele tá muito apressado Velho Meu Deus Olha o cara Veio piscando Deixa eu passar piscando também Aqui Vamos restaurar Vai, 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 vai Beleza Beleza Fui embora Sai do meio João Caraca Atrapalha pra cacete Velho Olha Nossa Esse do carro preto é muito burro Mano Caramba galera Nossa Não tem como Vamos passar restaurando aqui Velho Vai, 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 vai Putz Não tem ninguém Ah Deu, 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 deu Ah Desconectou Desconectou né Tipo Dá ré Me travou Calma aí Deixa eu passar água Valeu Iago Valeu Mano Passamos Nossa Vambora Metei o pé daqui Galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente tem que ir a milhão Galera Nossa Beleza Segundo lugar Ah não Tem dois ali A gente tá no terceiro Beleza Passamos Cara Uh Agora tranquilidade Galera Caraca Dá pra respirar agora Meu Deus O criador falou pra não fazer com muita gente Mas Não deu Eles acabaram entrando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente não pode ir Errar aqui Vamos tentar passar quase tudo de primeira De primeira Não O objetivo é passar de primeira né Ou quase de primeira Vamos lá Quanto mais a gente se distanciar Olha lá Até o cara Ele falou Só cavalo mano Só tem cavalo Nossa A parte aqui é perigosa Essa parte é um pouquinho tensa hein Vamos lá É a minha vez Ah foi tranquilo Foi tranquilo Nossa O cara parou ali mano Eu acho que não pode parar Ah não Deu 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 Boa mano Isso aí Ó Tem que Que nem aquele maluco ali foi Mas acho O Alfredo Isso não deveria ter parado hein Alfredo Beleza Aê Tranquilinho galera Vamos lá Que essa parte aqui é tensa Essa parte aqui é tensa Ali da frente Vocês vão ver Ó por que ó Olha ali ó Vocês já tão vendo né Meu inimigo natural Ai Meu Deus Olha Ih o cara ele errou Nossa O Albert tá da cor do chão né Também errou Acho que tem que ir na moralzinha aqui hein Aê Passamos meio torto Mas deu Beleza Vamos lá hein Desce aqui na lixeira Sobe aqui o avião Ai caramba Agora aqui ó Esse é o problema Maldita hélice galera Maldita hélice mano Caramba Tem que contar com a sorte ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Calma aí Calma aí Mano Mano Eu tenho medo de errar aqui ó Beleza Passamos Passamos daquele jeito Nos trancos e barrancos Tipo agora Moleque doido Ué Sério que o cara passou simples assim? Ai Tração traseira Ferrou mano Ferrou Ferrou galera Balança Vai Só precisa tracionar Traciona Tá chegando um cara aqui Será que ele dá um tatózinho aí Ajuda? Vai lá Vai lá Boa Valeu De novo De novo Valeu Na Albert Buzinadinha pra ele aqui Beleza Vamos parar aqui ó Vamos tentar fazer igual o maninho lá fez Calma Beleza Ah é só pegar o tempo Só pegar o tempo Agora que eu vi Vamos lá Beleza Passamos Eita Pega mano Caraca O bagulho jogou a gente pra cima Ai caraca Ô louco mano Ô louco Quase rolou metade aqui Caraca mano A gente caiu no lugar lá Calma Passamos aqui Ah mano Nossa Que do mal Essa hélice Velho Você é louco O bagulho me rebateu E depois bateu pra explodir Beleza Passei Vamos lá Vamos lá Nossa Foi o Alfredo que passou Ele tá longe já Calma aí Maldita Velho Caramba Quase Vamos Bora Caraca Da rei Da rei Beleza Putz Pior que só a gente tá errando aqui O cara já foi embora Tô nem aí Vamos passar acelerando Cara Cara como eu odeio esses bichos É muito chato Olha Quem gosta disso Mano Que negócio chato Velho Beleza Passamos no tempo certinho Vamos O carro ele não tem uma aceleração boa Tá ligado Pra gente sair arrancando com tudo Então a gente não pode contar com ele ali Pra Livre exposição Olha Que maldita Velho Ah esse Ferrari Isso maldita Caraca Passamos de Você é louco Mano A gente vai ficar em segundo já Galera O cara terminou Nossa Fez tudo de primeira Olha Mano Que sofrência Velho Sofrência Dá pra ir direto aqui Valeu Alfredo É nóis mano Você passou de primeira Velho Você é louco É o que terminou galera Salve Na Albert É nóis Vamos passar sim Beleza Nem fiquei olhando dessa vez o tempo E deu certo Nossa senhora mano Tem que se jogar aqui Ui Quase errei Beleza Cara Cara se não fosse Pelo meu inimigo natural Galera Se não fosse Por ele A gente estaria ali Juntinho Com o primeiro lugar Caraca E aqui Acho que é uma rampinha Beleza Skill test Maneiro Pra caramba Bora Cadê o outro checkpoint Mano Que eu não to vendo Pera Eu tenho que passar Tudo isso Mano Acho que é né Eu já joguei Nem lembro Mano Bora Eu to com medo De deixar o checkpoint Pra trás Mano Eita galera Espero que não Não Acho que não Exato Caraca Que susto Velho Meu Deus Levei um sustinho Aqui pra ficar ligeiro Uh Vamos passar Isso aqui E É tetra Quer dizer É second É second Galera Ficou 20 segundos Galera Muito bom Isso que eu teste Gostei pra caramba Ficou bem divertido Quem fez foi o Sábio Lagado Esse safado aí Galera É nóis então Se vocês gostaram Deixa o like aí Beleza O mapa ficou da hora Deixa eu ver O Alfredo terminou em 10 A gente terminou em 12 O terceiro lugar A gente ainda não terminou E é isso aí Outro dia a gente tá participando Por isso que tava aquela bagunça Valeu gente É nóis tamo junto Fui